Oi pessoal, hoje o último vídeo da nossa série de coaching parental e eu vou deixar todos os outros aqui na descrição para que você acesse as outras dicas de como brincar e estimular seu filho ao mesmo tempo. Hoje nós vamos falar um pouco como ampliar o repertório de aprendizado do seu filho. Nos outros capítulos nós falamos sobre ser legal, tirar sorriso, seguir a liderança da criança, imitar, fazer o que ela quer. Mas agora a gente vai pedir um pouquinho do que a gente quer também. Porque essa é a realidade nas escolas, na vida real da criança. Ninguém vai ficar fazendo só o que ela quer, não é mesmo? Também ela precisa entender e fazer o que o amigo quer uma vez. E se ela aprender a fazer isso, vai aumentar muito as chances das crianças quererem brincar com ela na escola. Como é que então a gente faz isso? Então nós vamos usar tudo o que nós aprendemos nos outros vídeos até agora. Para ganhar a atenção da criança, para fazer com que ela deixe a gente brincar com ela e olhe para a gente, esteja sorrindo. Então eu estou posicionada aqui, sentada na frente da Lourdes e ela gosta muito de brincar com essa boneca. Ela fica fazendo movimentos repetitivos de deitar e levantar. Então eu participo da brincadeira dela, eu narro o que ela está fazendo, eu posso imitá-la com uma outra bonequinha também e faço o que ela quer por três, quatro vezes. Depois eu peço uma coisa que eu quero ensinar para ela, por exemplo, hoje eu quero ensinar para ela a fazer carinho. Então eu pego a bonequinha que ela está usando e mostro para ela. Agora a Lourdes, carinho, 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 faz carinho. E aí a Lourdes provavelmente vai de novo querer brincar de levantar e abaixar, que era o tema que ela tinha desenvolvido. E aí eu vou impedir e falo para ela, Lourdes, carinho, assim, faz. Se ela não fizer, eu pego a mãozinha dela e faço carinho, carinho. Vocês perceberam o que eu fiz? Eu usei três tipos de ajuda. Eu dei três chances para ela fazer o que eu estava fazendo. Primeiro eu pedi, eu pedi verbalmente. Depois eu pedi, um pouquinho mais enfática, e mostrei para ela novamente o que tinha que fazer e dei a dica gestual do que ela tinha que fazer. Eu usei verbal e gestual. Na terceira vez, eu já peguei a mãozinha dela e dei ajuda física para ela fazer. Por que isso, pessoal? Porque a criança não pode pensar que ela pode ignorar o que a gente está falando. Se a gente falou com uma palavrinha só, mostrou de um jeito que é possível dela fazer com um brinquedo que está acessível a ela, ela precisa fazer um pouquinho também para mim do que eu quero. Então eu uso ajuda menos invasiva para mais invasiva e mostro para ela que também é legal fazer um pouco do que o outro quer. Faço ela observar o outro e ensino para ela também seguir o social, também atentar para as outras pessoas. Depois que ela fizer o que eu pedi, eu volto imediatamente para a brincadeira dela. Levantou, abaixou. Levantou, abaixou. Volto a fazer o que ela quer, a seguir a liderança dela. E daqui um tempinho, eu peço de novo o que eu tinha pedido anteriormente, a minha ideia para ela. E depois, se ela desiste desse brinquedo, eu faço a mesma coisa nos outros brinquedos. Então a ideia é ganhar a criança com os capítulos anteriores, com o que a gente discutiu nos outros vídeos. E depois que ganhar, pedir uma coisinha fácil, simples e rápida para ela fazer do que eu quero. No começo, a criança pode ter uma resistência para fazer tudo isso. Mas depois de um tempo, ela segue o que a gente está fazendo. E às vezes, ela gosta tanto do que a gente ensinou, que fica fazendo sem parar. E aí a gente precisa inventar uma outra coisa para pedir para ela fazer. Veja, isso é muito diferente de ficar só pedindo o que eu quero, o que eu quero, o que eu quero, trazendo as minhas ideias para ela. É seguir a liderança dela e colocar algumas, um pouquinho só, no meio. Pessoal, uma coisa importante é, às vezes as pessoas me perguntam coisas específicas sobre seus filhos, se eu acho que é autismo, se eu acho que não é autismo, ou o que elas podem fazer para determinadas características que seus filhos apresentam. Pelo meu conselho de ética do CRP, eu não posso falar nada que se pareça com consulta via internet. Eu tento responder ao máximo, ajudar ao máximo vocês com ideias, mas eu não posso fazer consultas específicas a casos específicos. Então eu vou responder sempre que eu puder, da melhor maneira possível, tá bom? Fica com a gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!